E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala o Nuber trazendo mais um vídeo e nesse vídeo trazendo pra vocês State of Play. Só um aviso rápido, minha voz deve estar um pouco diferente porque eu tô com a garganta um pouco inflamada, mas ainda assim tô conseguindo trazer o vídeo pra vocês, tá? Bom, já vamos falar aqui do assunto do vídeo que é justamente sobre o State of Play porque quinta-feira a Sony vai fazer um State of Play de 20 minutos, de mais de 20 minutos na verdade segundo ela, mostrando aí mais um pouco do Final Fantasy 16, tá? O horário que vai acontecer vai ser às 18 horas, o horário de Brasília e segundo a Sony vai ser um gameplay de mais de 20 minutos do Final Fantasy que vai mostrar muita coisa do jogo. Então dia 13 agora, quinta-feira, vai ter esse State of Play. A Sony tá realmente fazendo vários eventos antes, né? Antes do evento principal pra que ela possa meio que tirar tudo da frente, né? Então só vai ficar realmente, acredito eu, os exclusivos aí para o evento lá em junho, né? Ou até um pouco antes, mas seria o evento principal do ano pra mostrar realmente os lançamentos da Playstation exclusivamente, Playstation 5, nos próximos meses, né? Então por enquanto ela tá fazendo outros eventos, trazendo vários jogos aí e agora chegou a vez do Final Fantasy. Então se você é funo aí do game, com certeza você vai querer acompanhar. Claro, assim que acontecer o evento eu trago um resumo ali pra que você possa ficar atento no que foi revelado nesse evento, né? Gameplay e tudo que foi detalhado sobre o jogo também. Até porque eles falaram que vão revelar aqui detalhes sobre a ambientação, os inimigos e também o sistema de batalha que foram mostrados aí, que foi mostrado nos primeiros trailers do jogo, beleza? Então fica aí o aviso pra você, quinta-feira, State of Play, 18 horas, hora de Brasília. Não sei se eu vou estar fazendo live, acredito que não, mas com certeza um resumo dessa live aí eu vou estar trazendo depois pra vocês, tá? Vamos ficar atentos porque depois a Sony vai até anunciar um novo State of Play, né? Pra final do mês ou até mesmo pro mês que vem pra trazer algum outro game e também depois anunciar o evento principal. Fique sempre atento aqui no canal, qualquer outra novidade sobre isso eu trago aqui pra vocês. Galera, um abraço, fé com Deus e fui.